A porta tá bem pertinho, olha aí, olha, derretendo, gente, derretendo a boca. Tá perto, Marcelo? Tá? Ó, ó, ó. Lembra a infância, lembra meus avós. Minha mãe que fazia isso aqui sempre pra ir, ela, no aniversário dela. Oi, gente! Vocês viram que pudim de leite delicioso? Gente, é muito bom. Repeti duas, três vezes, vocês viram, né? É muito macio e gostoso, né? Gente, esse pudim, vocês vão aprender, ele é super fácil. É tudo no liquidificador. E hoje, especialmente, esse pudim vai pra minha irmã, que é aniversário dela. Ítala, meu amor, te amo, viu, mana? Esse abraço vai ser virtual, esse pudim vai ser virtual pra você, que eu sei que você adora esse pudim. Então vai ser feito pra você e pra todos vocês fazerem em casa, pra que vocês aprendam que é super fácil. Nosso canal é assim, tá bom? Então vamos lá comigo, que eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Então vamos fazer esse pudim de leite delicioso, tá, gente? Já começando, já vou fazendo e mostrando pra vocês os ingredientes, tá bom? Eu vou ligar aqui, ó, o fogo e isso, ó, açúcar, uma xícara e meia de açúcar. A gente vai espalhar ele aqui, bonitinho, nessa forma de bolo, forma de pudim. 10 colheres de água, espalhar bem, espera um pouco mais. Vou dar só uma mexidinha aqui pra ele dissolver rapidinho, viu, gente? Eu quase me queimei a ver, Maria, tá, assim, rápida. Enquanto faz a calda de caramelo, a gente já vai fazendo o nosso pudim, tá bom? Ó, duas latas de leite condensado, tá bom, gente? Olha que maravilha, esse é um pudim grandão, um pudimzão, viu? É gostoso. O nosso canal é assim, gente, aqui a gente mostra tudo na hora, faz tudo certinho pra vocês, tá? Eita, meladeira, meladeira tudo mesmo, e não tem importância. Ó, gente, duas latas de leite condensado. A mesma lata são duas latas de leite, tá certo? Aqui, ó. Duas latas de leite, a mesma lata de leite condensado. Quatro ovos. Quatro ovos. Eita, hoje tá danado, Ita, não vou ser, viu? E uma colher de chá de baunilha, tá bom? Foi. Agora é só bater rapidinho. Enquanto o nosso caramelo tá aí. Já está batido, já está pronto, já. Olha, a nossa cauda também ficou pronta. Eu dei uma rodadinha aqui nela, pra dar esse efeito. Olha aqui, ó. Pertinho, Marcelo, por favor. Isso. E lembrando, gente, que esse pudim, ele vai em banho-maria, tá certo? E quando ele for pro forno, a água, aqui, ó, tem que tá assim, ó, fervendo. Isso vai ajudar muito no nosso pudim. Ele vai cozinhar mais rápido. Tá certo? Então eu vou colocar aqui. Já tá pronto. Vou desprejar. Vem cá, Marcelo, deixa eu ver se tá quente aqui. Tá bom. Olha aqui, ó. Foi. O meu forno já está ligado a 200 graus. Tá certo, gente? Vou colocar ele aqui. E ele vai pro forno. Uma hora de forno. Tá certo, gente? Daqui uma hora a gente vai se deliciar e cantar os parabéns pra minha irmã. E pros aniversariantes do dia, viu? Que é hoje. Dia 14 de junho de 2020. É isso aí. Oi, gente! Bom, o nosso pudim, ele já foi pro forno uma hora. Tirei ele do forno. Ele esfriou. Levei pra geladeira. 40 minutos. Certo? Mas se você quiser, você pode deixar mais tempo que vai ficar mais geladinho. Tá bom, gente? Olha aqui, ó, como ele está lindo. Tá vendo? Você parou os aniversariantes que gostam de muito pudim. É o quê, Marcelo? Fogo. Ah! Obrigado, Marcelo. É porque ele estava na geladeira, entendeu? Então eu vou aqui, ó. Eu vou esquentar um pouquinho aqui embaixo pra ele soltar. Obrigado, Marcelo, por ter me falado, viu? Ó, aqui é super rápido, gente. Ó, tá vendo? Eu tenho que ter um diretor desse, meu gente. Pelo amor de Deus. É um diretor maravilhoso. O cara dele. O bicho é tímido demais. E o galo cantando ali, ó. Bom, já foi aqui. Rapidinho, né? Nesse momento, ele já fica rindo. Eu tenho medo. Não tem jeito. Mas não pode ter medo. Sem medo, minha gente. Sem medo. E vamos embora. Ai, tia cagulé. Tia, agora. O padinho, o padreciso do Juazeiro, do Perpetuo Socorro. E lá vai. Ai, será que foi? Ui, lá lá. Ai. Tchan, 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 tchan. Ai, gente, será que foi? Não, Gretinho. Ai, que maravilha. Ele caiu torto, mas caiu. Caiu torto, mas caiu, né, gente? Agora, minha gente. É agora. Isso aqui é para os aniversariantes do dia. Para mim, irmão, para Italar. Porque Italar é louca para o pudim. Italar, meu amor, te amo. Felicidade para você. Saúde, amor. Vida longa, minha irmã. Eu te amo. Conte comigo sempre, viu? Te amo. Aos aniversariantes do dia também. Parabéns. Sucesso para todo mundo, viu? Muitas felicidades. E vamos comer isso aqui. Olha, gente. Hum, que maravilha. Hum, lá vai, minha gente. Olha. Calma, Maia. Você vai comer mais tarde, Maia. Minha cadelinha está aqui embaixo. Louca. Maravilha é esta, minha gente. Tem a minha cagulinha. Você tem que pegar? Não, não. Que coisa linda, né, gente? Olha para aí. Vamos embora. Vamos embora que chegou a hora. Ai. Vem aqui pertinho, por favor. O quarto está bem pertinho. Olha aí. Olha. Derretendo, gente. Derretendo na boca. Tá perto, Marcelo? Tá? Ó, ó. Hum. Hum. Eu lembro a infância. Eu lembro meus avós. Hum. Hum. Minha mãe que fazia isso aqui sempre para ir para a aniversidade dela. Hum. 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 Esse é o nosso pudim clássico delicioso. Quem gostou, dá um like bem legal para a gente. Se inscreve no nosso canal. Segue a gente. Liga o sininho. Porque todos os dias tem uma receita assim, deliciosa para vocês. Obrigado e até amanhã. Um beijo. Tchau. Parabéns. Hoje é o seu dia. Seu dia é mais feliz. Parabéns para você. Nesta data querida. Uh. 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 Uh.